Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Romilda, bem-vinda ao canal dia a dia. Gente, obrigada aí pelos comentários sempre nos vídeos, obrigada pela sua inscrição, se não for inscrito já se inscreve aqui embaixo nesse botão vermelho você aperta, também as notificações, não se esqueça para poder sempre estar recebendo os meus vídeos e deixa o seu gostei e seu joinha para fortalecer o nosso canal, tá bom? E a palavra de hoje, de incentivo, nessa sexta-feira para vocês, é uma palavra assim, muito básica, vai ser um vídeo rápido para nós não ficar com enrolações, né? E aí gente, o que, assim, eu tenho visto muita propaganda, né, do Dia das Mães, apesar de eu não ter a minha mãe, mas sei que ela ficaria muito feliz, né, em poder ouvir uma mensagem, né, de mim estar falando para ela, mas infelizmente ela já não se encontra mais conosco, né, mas eu fico feliz por você que tem sua mãe, né, então valorize a sua mãe, não deixe de sempre visitar, de amar, né, de compreender, de entender, né, o jeito da sua mãe, não deixe com que as coisas que aconteçam com você, você durma, né, sem fazer as pazes, não deixe com que nada venha impedir o seu contato sempre com a sua família, não é só com a sua mãe, é com a sua família, mas o foco aqui hoje é da mãe, né? Então, gente, eu vou relatar para vocês em rápidas palavras que por muito tempo, né, eu deixei de ter aquela amizade com a minha mãe, alguns anos, bem anos atrás, por conta de pessoas, né, que me influenciava a me afastar, que eu não quero, né, entrar em detalhes, mas pessoas que eu achava que era importante na minha vida, mas Deus é tão maravilhoso que eu acordei a tempo e não dei valor à pessoa de fora da minha família, né, para mim poder me juntar mais à minha família e eu louvo a Deus que eu consegui ajudar um pouco, né, o tempo que eu fiquei com a minha mãe, enquanto ela estava viva, consegui pedir perdão para ela, pelas coisas que quando a gente é jovem a gente faz, responde, é rebelde, né, Então, eu quero dizer para você que é jovem que isso não vale a pena, você faz, mas depois você paga tudo o que você fez, não é que isso seja uma maldição, é porque tudo que vai volta, na vida é assim, então, tudo aquilo que eu fiz, a ausência que eu causei, a saudade, todas as coisas que eu causei no coração da minha mãe, eu passei a mesma coisa, então não adianta você fazer essa rebeldia, ah, que eu vou morar sozinho porque é melhor, porque minha mãe não gosta de mim, que não me entende, todo mundo passa por isso, entendeu? Só que a mãe, ela sempre quer o nosso bem, ela nunca vai querer o seu mal, entendeu? Só uma mãe narcisista, uma mãe psicopata, que não tem senso, que não tem amor, que não tem coração dentro do peito, é que vai desejar para um filho as coisas ruins, não é verdade, gente? Mas o que acontece, gente, é que às vezes a rebeldia é que faz com que a gente se torne uma pessoa amargo, uma pessoa que não obedece o pai, a mãe, né, e aí vai ficando aquele convívio difícil, né, e aí você culpa sempre a sua família e dá mais prioridade às pessoas de fora, a quem não é nada seu, que não te pariu, que não sofreu nove meses com você dentro da sua barriga, que não passou noites em claro para que você hoje pudesse ser essa pessoa que está numa faculdade, que tem um bom emprego, que sabe se virar na vida e se tornou uma pessoa de caráter. Então, muitas vezes as pessoas de fora têm mais prioridade na vida nossa do que a própria família, a nossa própria mãe. Como nós estamos falando de mãe, vamos focar mais na mãe, porque estamos na semana do Dia das Mães e não poderíamos deixar passar o canal dia a dia aqui, né, sem nós darmos alguma coisa, né, falarmos algo, né, sobre as mães. Então, gente, o que acontece é isso, valorize a sua mãe, não deixe que as pessoas de fora venham interferir no seu relacionamento, porque as pessoas de fora, elas não convivem com você dentro de casa, elas não sabem como é a sua convivência e por mais ruim que seja a sua convivência, procure trabalhar no seu psicológico para que você tenha força de vencer. Então, procure as melhores coisas para a sua vida e os bons conselhos da sua mãe que você siga, que você não vá para a esquerda quando a sua mãe disser, vá para a direita. Quando ela te disser, essa pessoa não presta, essa pessoa não vale nada, sai fora, obedeça, porque uma mãe, ela sabe, porque a mãe da gente, ela nos conhece, ela sabe quem é o seu filho, ela sabe os seus defeitos, as suas qualidades, né, o seu jeito, os seus tiques nervoso, né, os seus pitis, as suas pirraças, né, enfim, a mãe da gente conhece a gente. Então, gente, olha, fique na paz, viu? Não seja bonzinho só essa semana, só esse mês que vai entrar, né, das mães, não. Seja sempre um filho ou uma filha, né, espetacular, que dê orgulho para o seu pai e para a sua mãe. Eu sei de uma coisa, no início, quando eu não entendia, eu não fui uma boa filha, isso eu confesso aqui para quem quiser, mas depois eu passei a ver as coisas de outra forma e eu passei a ser uma filha que realmente eu posso ter todos os defeitos, mas se tem uma coisa que eu faço de tudo para a minha família é para dar paz, para não levar para eles meus problemas e nem tampouco, né, não ouvir. Sempre eu gosto de ouvir, né, as pessoas, eu gosto sempre de estar a, como se diz, acatando as opiniões e ali eu formo a minha opinião, mas eu tenho certeza que se a gente ouvir a nossa mãe, o caminho que a gente trilhar é muito bom, mas se você for o tipo de pessoa que tudo que a sua mãe fala para você fazer, você faz ao contrário, na frente você vai colher. Não seja aquela pessoa que vive sob maldição, porque quem não honra o pai e a mãe como diz a palavra de Deus, você na terra, você não tem boas coisas para poder desfrutar. Então, seja uma pessoa que obedeça aos seus pais, dê esse orgulho para a sua mãe, não só agora no Dia das Mães, mas todos os dias da sua vida. Plante isso e você vai ver o tanto de coisa boa que você vai colher, tá bom? Então, este é o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, fica com Deus e até o próximo vídeo. Feliz Dia das Mães!